Isso é a lua rocha, o dono do piseiro Estou pensando aqui sozinho em casa Se eu te perdesse qual seria a graça? É que eu não me vejo nesse mundo vivendo sem ti Na verdade é viajei da minha mente Culpa da saudade porque tu não estás presente Não demora porque eu fico carente Do seu amor sou dependente Eu pego fogo quando te abraço Só de lembrar eu fico arrepiado É um tremendo golpe baixo quando toca em mim É que eu sou louco por ti Faço por você o que eu não faço por mim Um sentimento forte que eu nunca senti Que eu nunca senti É que eu sou louco por ti Faço por você o que eu não faço por mim Um sentimento forte que eu nunca senti Que eu nunca senti Estou pensando aqui sozinho em casa Se eu te perdesse, qual seria a graça? É que eu não me vejo nesse mundo vivendo sem ti Na verdade é viagem da minha mente Culpa da saudade porque tu não estás presente Não demora porque eu fico carente Do seu amor sou dependente Eu pego fogo quando te abraço Só de lembrar eu fico arrepiado É um tremendo golpe baixo quando toca em mim É que eu sou louco ou ti Faço por você o que eu não faço por mim Um sentimento forte que eu nunca senti Que eu nunca senti É que eu sou louco ou ti Faço por você o que eu não faço por mim Um sentimento forte que eu nunca senti Que eu nunca senti Salão Arrocha O Dom do Vizinho Dom Rossi A marca que veste o Lua Rocha Alô Ailton Dom Belo Alô Boizinho do Gol Jorge Design Chama O Dom do Vizinho do Gol O Dom do Vizinho do Gol O Dom do Vizinho do Gol Obrigado.